Tá gravando? Certeza, tô vendo aqui. Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal do 123projetei e hoje a gente vai falar sobre erros que te fazem gastar mais, muito além da conta, no andamento da sua obra. Eu tenho certeza que isso não é uma coisa que você quer passar, uma situação que você quer viver no andamento dessa construção da sua casa. Então já anota aí tudo que a gente vai trazer de dicas aqui pra vocês, porque a gente vai falar sobre fundação, sobre gastos ali na mão de obra e várias outras dicas interessantes. A gente vai começar falando então sobre a base de tudo, que é o quê? A fundação da sua casa. Se você começar nessa etapa já errando e não fazendo ali um estudo de solo adequado, contratando uma empresa adequada pra fazer esse processo, tudo lá na frente pode ruir literalmente. Então você vai ter prejuízos com rachaduras, desníveis do terreno e várias questões que se você não tomar ciência ali e cuidado nesse momento pré-construção de fazer um estudo de solo adequado, contratar uma empresa realmente adequada e especializada nesse serviço, vai então te causar prejuízos financeiros muito grandes. Você tá falando sério? Outra parte importante é a escolha de materiais. Essa é uma etapa muito importante que pode pesar no seu bolso. Materiais de baixa qualidade ou inadequados pra cada etapa da sua obra podem resultar então ali em erros prematuros que vão também causar danos financeiros pra você. Então uma dica muito valiosa é pesquise muito bem essa fase ali de compra de materiais. Tanto pra saber sobre cada material que será adequado pra cada etapa da sua obra e a qualidade desses materiais também pra garantir a durabilidade dele ali na sua casa, na sua construção. Outra dica é o que? Leve em consideração o quantitativo de materiais. Quando você tem o quantitativo de materiais que já é feito, vem ali junto com o seu projeto, você consegue então prever e até fazer orçamentos pra comprar materiais de alta qualidade com um preço mais acessível. Impermeabilização com problemas. Você já deve conhecer alguma casa de parente, amigo, enfim, algum lugar que você já visitou que tem aquela infiltração na parede. Você sabe que isso pode se tornar um problemão também. Infiltrações são um sinal claro de que a impermeabilização falhou em algum momento. Seja na qualidade do material, como eu já falei aqui, ou também sobre a parte da execução, né? Então isso é um cuidado que você tem que ter extra, porque senão também vai influenciar ali no teu bolso e no dinheiro que você determinou pra usar durante a obra. Sobre essa questão de materiais, você vai ter que se apoiar então nas indicações de um bom especialista. Por quê? Você vai ter que entender o que aquele ambiente, o que aquela parede, aquele solo, enfim, precisa de material pra ficar bem impermeabilizado. Se você pode utilizar uma tinta com impermeabilização, se você precisa de uma manta pra fazer isso, se aquela superfície é porosa e precisa então de uma camada de primer antes de passar pela impermeabilização, tudo isso vai ter que ser bem analisado pra que depois lá no futuro você não tenha que gastar mais realmente. Além disso, é importante também ressaltar que você precisa então ficar de olho em possíveis manutenções que você vai ter que fazer ali, tanto durante a obra, quanto então na finalização. Esse acompanhamento minucioso do andamento da obra, ele é necessário, porque você já pode identificar talvez uma rachadura, alguma coisa que não deu certo numa etapa e prevenir que aquilo ali então possa resultar em problemas maiores no futuro. Muito obrigado, muito obrigado. Agora a gente vai falar então sobre instalações mal dimensionadas. Esse é um erro clássico que acontece muito em obras que não seguem ali o projeto hidráulico, elétrico e tudo mais. Então o que pode acontecer? As instalações elétricas e hidráulicas podem entrar então em conflito ali na hora de executar a obra e vai resultar o que? Uma conta muito salgada pra você no final. Planejar então corretamente essas tubulações, fiação e o sistema vão então dar ali aquela segurança pra você não passar por situações onde pode dar um curto-circuito, problemas elétricos e vazamentos também. Vou revelar pra vocês um grande segredo que os construtores usam pra ter então alto rendimento nas construções que eles fazem. Eles apostam em projeto. Pode parecer que a gente tá trazendo aqui pra nossa realidade, querendo convencer vocês sobre a importância do projeto, mas não é. A verdade é essa mesmo. Porque ele sabe que ele precisa de um projeto pra entregar na mão de obra e todo mundo então ali na equipe entender qual é o processo, a etapa, a instalação e tudo mais e seguir aquele projeto como se fosse realmente uma cartilha de segurança pra ele conseguir então não gastar demais nessa execução da obra. Então eu vou falar pra vocês, apostem no projeto pra ter essa parte de compatibilização, de encaminhamento, sistema elétrico e tudo mais e não ter conflitos ali no andamento da obra. Porque isso com certeza faria você ter então gastos exorbitantes, como eu já falei. Então segue aí, grandes construtores constroem usando o projeto como um guia. Outro ponto que você tem que ter em mente quando você começa essa jornada da construção é não faça mudanças de última hora. Ah, aqui ia ser uma janela, mas agora eu vou mudar pra cá e a gente vai fazer assim meio que no improviso e vai dar tudo certo. Não caia nessa armadilha, porque isso vai se tornar o quê? Uma bola de neve. Quando você vai mudando uma coisa de lugar, vai trazendo pra outra, vai meio que saindo desse roteiro do projeto, você vai então caindo nessas armadilhas que vão te fazer às vezes gastar mais. Porque o que vai acontecer? Tem toda essa questão estrutural, de planejamento, de localização do projeto dentro do terreno e tudo mais, que já é pensado ali nessa etapa de planejamento. Se no andamento da obra você resolve improvisar, mudar de ideia, tudo isso então também pode afetar a tua questão financeira. Ah, não, aí não. Outra dica importante então é sobre a mão de obra, o processo de execução da sua obra. Tem dois fatores que são muito importantes aqui. Primeiro, é que você confie, conheça a empresa que vai executar a tua obra, a mão de obra, que ela vai viver diariamente então esse processo de execução, tirar as coisas do papel desse projeto e colocar ali na realidade, transformar na realidade dia após dia. Então, essa etapa é que você então viva ali esse processo buscando referências dessas pessoas que você vai contratar, visite outras obras que eles já executaram, então que você tenha esse cuidado para escolher essa mão de obra que vai executar a sua casa dos sonhos. Outro fator importante é o quê? Que você se prepare também para viver essa jornada. Se você vai confiar então nessa mão de obra, fez o projeto, passam por todas as etapas certinhas, entre então também em contato ali com conteúdos que vão te preparar para essa jornada da construção. Para que você tenha um olhar um pouco mais técnico quando você for visitar a obra e você consiga também identificar algumas coisas, que você questione muitas coisas também, né? Para quem estiver executando, tire suas dúvidas, não tenha medo de se envolver com esse processo de execução e viva realmente essa jornada da construção como ela tem que ser, né? Para você se sentir feliz nesse processo e sabendo que você está participando daquilo ali e então fazendo valer esse dinheiro que você está investindo na obra. Aí a gente tem uma dica extra, que é para quem faz projeto aqui com a 1, 2, 3, Projetem, a gente sempre consegue fazer então ali uma conversa, né? Um briefing com os nossos clientes para entender qual é a realidade, quanto eles têm para investir nessa execução dessa obra, né? Para que esse projeto realmente ele seja fácil de ser executado financeiramente, né? Para que ele seja dentro das condições financeiras dos nossos clientes. Então o que a gente costuma aconselhar é, já preveja essa questão de acabamentos, o que é possível, né? Quanto você tem para gastar e qual acabamento você vai querer fazer, quantas esquadrias vão ter nessa casa, quantos vidros, janelas e tudo mais vão ter nessa casa, porque tudo isso então vai ter um gasto bem alto também lá nessa fase mais final, assim. Ah, essa parte de acabamentos então é muito importante também e você tem que levar em consideração. Eu espero que você tenha gostado de todas as dicas que a gente deixou aqui para você. Faça um convite também para você entrar nas nossas outras redes sociais, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque a gente está sempre trazendo vários conteúdos com muito valor e muitas dicas para você ficar então aí cada vez mais informado e entrar mais consciente, mais firme dessa decisão na jornada da sua construção da casa nova. Então é isso, pessoal. Também comentem aqui para a gente o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma dúvida sobre essa parte financeira e da jornada de construção da sua casa, se você tem alguma dica também para deixar para as pessoas, deixe aqui no comentário, porque a gente vai interagir com vocês também. Assistam nossos outros vídeos aqui no canal do YouTube e a gente se vê em outros vídeos. Até breve! Tchau! Tchau! Tchau!